Para que os jogos, as disputas ocorram dentro da normalidade, respeitando as regras do jogo, entra o papel da arbitragem. Aqui na Arena Juventus, em Cuiabá, equipes representantes de 12 tribunais de contas do Brasil disputam entre si duas modalidades esportivas, o vôlei de praia e o beat tênis. Eu conversei agora há pouco com o coordenador da equipe de arbitragem, que falou um pouco sobre a organização para esse primeiro dia de competição das Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Brasil, a OTC Pantanal 2023. A regra está sendo cumprida de acordo com as normas do vôleibol e está sendo fluído normalmente os jogos. Foi subdividido, no primeiro período do dia, equipes femininas, à tarde equipes que integram o masculino. Fala um pouquinho dessa divisão. No primeiro momento, na parte da manhã, ficou as equipes femininas e à tarde voltaríamos com as masculinas. Voltaremos com as equipes masculinas. Qual que é a expectativa para o dia de hoje, visto aí que a previsão é que até por volta das 18 horas conclua todas as equipes, todas as disputas. Qual que é a expectativa para o dia de hoje? É, hoje é a fase inicial, que é a fase de grupos, né? E aí amanhã e depois já vamos ter as quartas de finais e na quinta-feira a final. Então, por enquanto, o clima também está ajudando, né? Amanheceu a capital um pouco mais ameno aqui o clima, não está tão quente, né? É, o clima ainda bem que está ajudando, não tem sol, né? Porque apesar de aqui ser coberto, não tem o sol para abafar aqui dentro. Então, por enquanto, ainda está um clima legal. Ao final do dia tem uma soma de pontuação, como que é feita essa soma das equipes aí com o melhor desempenho ao final do dia? É, aí será designado para as quartas de finais as equipes vencedoras do dia de hoje, porque é uma espécie de eliminatória simples. Então, a partir de amanhã, a partir de depois da manhã, quarta-feira, já serão as semifinais e na quinta-feira a final. Muito obrigada pelas informações e boa sorte no desenrolar das atividades durante o dia de hoje. Obrigado a vocês pela cobertura. Estamos aqui para qualquer dúvida.